Nesse meu último vídeo aqui, resolvi fazer um teste no Dutting cobrindo 11 placares. Então dificilmente eu iria perder, porque eu coloquei muitos placares a favor do favorito. Então eu coloquei todos esses placares a favor do favorito e alguns placares aqui a favor da Zebra. Eu fiz a minha aposta lá com mil reais e eu lucrei ali 14%. E foi aí que eu pensei, se a Zebra tivesse marcado esse primeiro gol, qual que seria essa porcentagem de Red? Sendo que é muito fácil a gente lucrar cobrindo 11 placares. Então se a Zebra marcar o primeiro gol e se eu fechar ali com um Red tranquilo, basicamente ali no 1 para 1, eu posso só ficar fazendo isso. Escolho jogos de super favorito, pego os placares favoráveis ao favorito, alguns para a Zebra. Se a Zebra marcar, encerra a operação. Beleza, fiz um estudo, uma semana durou esse estudo aqui e vou mostrar para vocês agora. Quando a Zebra marca o primeiro gol, qual que é essa porcentagem de Red? Vamos descobrir? Bora lá então. Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Bruno Henrique. Eita, como vocês estavam ansiosos por esse vídeo, hein? Vocês estavam doidos para descobrir qual que era a porcentagem de Red quando a Zebra marca o primeiro gol no primeiro tempo. Cara, quanta mensagem eu recebi no Instagram, hein? Meu Deus do céu, ó. Pelo menos deixa um like aí para fortalecer que eu demorei aqui uns... Mano, uns 4, 5 dias aqui para pegar esses resultados. Vamos lá então, ó. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês que eu peguei as odds passadas. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês ficarem espertos, ficarem de olho. Não é esse primeiro resultado aqui que você vai ver e vai achar que é só isso que acontece. Existem outras possibilidades que você tem que ficar esperto, ficar de olho, senão você vai tomar fumo. Fica comigo até o final para entender. Primeiro exemplo aqui, ó. Verona e Juventus. Eu fiz questão desse primeiro exemplo pegar aqui os placares iguais que eu peguei no jogo do Lids, que foi do vídeo anterior. No caso aqui, a Juventus está jogando fora de casa. Eu peguei a odd pré, minuto 1. Simulei aqui com uma stake de 100. Então aqui está distribuído em 100 reais, né? Para ficar fácil os nossos cálculos em porcentagens. Coloquei do lado a odd para onde foi, né? Depois que saiu o gol aqui. Que no caso foi o gol do Verona, que marcou o primeiro aqui aos 11 minutos. E aqui ele já mostra os resultados. Então neste exemplo, Verona marcando o gol aqui com 11 minutos. Algumas odds já fecharam, né? Que é impossível aqui acontecer um 0 a 1, já que o Verona marcou 1 a 0. Beleza? Então a odd foi para 1.000, tá? Acho que vocês estão entendendo. Então aqui com os resultados aqui destes placares, que eu coloquei exatamente igual no jogo do Leeds. Se bater algum desses placares, eu vou lucrar 13%. Por curiosidade, o jogo terminou 2 a 2. O placar estava coberto aqui, né? 2 a 2. O Verona marcou o primeiro com 11 minutos. Então nesse jogo, nesse momento do gol, aos 11 minutos, a gente perderia 7%. Quando eu vi esse resultado aqui, eu achei muito louco isso. Por quê? Cara, é muito baixo, mano. Muito baixo. E é muito bom ser baixo assim, né? Porque eu vou lucrar 13% se bater um desses placares. Mas se a Zebra marcar primeiro no HT, no primeiro tempo, eu vou perder 7 a 20. Só que a gente tem que ter cuidado. Esse gol saiu com 11 minutos. E aí o que eu fiz? Fui procurar um outro jogo onde a Zebra marcou próximo ali do final do primeiro tempo. E eu achei. Tottenham e Wolverhampton. Em todos os jogos que eu vou mostrar para vocês, as odds estão aqui, tá? Para a gente sempre se basear pela odd. No caso, o favorito estava jogando em casa e a Zebra jogando fora com uma odd 6 a 20. E aqui é a mesma coisa. Eu peguei a odd inicial, peguei a odd depois do gol, né? Junto com a stake aqui distribuída em 100. E aqui ele me mostra que o gol saindo aos 42, que foi no caso desse jogo, eu perderia 15%. Olha só como dobra, né? Só que ainda eu achei bem legal, bem interessante. Porque se tivesse deixado, teria lucrado. Porque o jogo terminou 1 a 2 aqui, né? O Wolverhampton conseguiu vencer por 2 a 1 esse jogo. Tottenham estava indo para cima. Eu lembro que esse jogo Tottenham estava indo para cima tentando empatar. Se tivesse empatado, a gente teria lucrado também. Mas, a informação não é só essa que a gente precisa. E se o jogo ficar 0 a 0 no HT, é isso que talvez seja até mais importante do que um gol da Zebra. Só antes de entender o Red no placar 0 a 0, vamos entender mais ou menos como que está até este momento. Se a gente pega um gol com esses exemplos, a gente vai lucrar ali entre 12, 13 e 14%. E se a Zebra marcar primeiro ali no início do jogo, até os 15 minutos a gente vai perder 7, 8%. É isso que mostrou para a gente o histórico passado. Se a Zebra marcar no final do primeiro tempo, a gente vai perder 15%. Então, a gente fica no máximo numa relação 1 para 1. Ou a gente vai lucrar com os placares aí do favorito, ou a gente vai perder 15% encerrando com o gol da Zebra no primeiro tempo. Beleza? Vamos descobrir esse 0 a 0 HT, porque tem muitos jogos que ocorrem o 0 a 0 HT e você vai ficar perdendo várias vezes se você pensar em fechar no HT. Então, essa informação do 0 a 0 HT, eu peguei no mesmo jogo do Tottenham, né? Então, só voltei alguns minutos. Até deixei marcado aqui, minuto 40 antes do gol da Zebra. O gol da Zebra aconteceu aos 42. Então, as odds estavam desse jeito aqui. Então, só fiz o cálculo. Entendi mais ou menos quanto custaria lucrando e perdendo em cada placar. A gente pode observar também que o 1 a 0 era o que mais estava pagando, que depois ele suspendeu, né? Porque saiu um 0 a 1. Então, próximo do Fini no HT, jogo aos 40 minutos, a gente perderia 8,48%, porque não saiu nenhum gol. Os placares que tem muitos gols estão sendo desvalorizados e isso acabou levando o nosso Red aqui. Olha só a goleada, perdendo 16%. O 3 a 2, 3%. O 3 a 1, 4%. Por que eles estão desvalorizando muito? Porque o jogo chegando a um intervalo, não saiu nenhum gol. A gente está protegido em placares com muitos gols, então está desvalorizando muito rápido. Agora, muita atenção a essas informações que eu estou passando para vocês. Não é para pegar essas informações e achar que é só isso. Eu peguei um outro jogo aqui como exemplo, um favorito que foi a Roma. Está jogando fora de casa, a odd um pouquinho a mais. Esse um pouquinho já muda os resultados. Olha a diferença. O jogo do Tottenham, 0 a 0, perdendo 8%. Para o jogo da Roma, que está jogando contra o Salenitana, mas fora de casa. A Roma tem uma odd de 1,82%. O jogo está 0 a 0. E a mesma coisa, está desvalorizando muitos placares aqui. Então, no caso, em vez de eu perder 8%, que foi no jogo do Tottenham, eu estou perdendo 21%. Então, talvez, esse placar do 0 a 0, ele dê mais trabalho para a gente do que se a Zebra marcar o primeiro gol ali no primeiro tempo. Quando um time joga fora de casa, ele não tem tanta confiança do mercado, né? Isso é louco. Porque a Roma jogando fora de casa, quando o placar estava 0 a 0 ali no intervalo, apenas dois placares estavam dando um green para a gente. O 0 a 1, que poderia acontecer um gol da Roma. Ou o 1 a 0, que poderia sair um gol do Salenitana. Agora, o Tottenham jogando em casa, mesma coisa, 0 a 0. Tem quatro placares aqui que valorizaram. Por quê? Porque tem uma confiança por ser o Tottenham, por estar jogando em casa. O 1 a 0 e o 2 a 0 valorizaram. Então, em vez de eu estar perdendo no 2 a 0, igual aconteceu aqui, eu estou lucrando. O 1 a 1 e o 0 a 1 para a Zebra, possível gol do Overhampton, também valorizaram. Então, mais uma vez, se você for utilizar essa estratégia, já começa a pensar em trabalhar somente com o favorito jogando em casa. E com uma odd ali, no máximo, até 1,60. Porque se chega 1,80 aqui e fora de casa, você já começa a ter alguns problemas. E só para finalizar, antes de passar a informação que talvez seja até mais importante desse vídeo, eu incluí no meu estudo aqui, um placar 0 a 0, para a gente ver. No jogo aqui, do Tottenham, aos 40 minutos, quando estava 0 a 0 ainda, a gente pode ver aqui, que a odd estava a 36, no intervalo do jogo, a odd caiu para 11. Então, eu lucrei aqui 6,82. Na soma de greens e heads, dos placares, o meu head, que antes era de 8%, no 0 a 0, caiu. Caiu para 1%. Por quê? Porque eu protegi o placar 0 a 0, e é o placar que está naquele momento. Então, ele valoriza demais. Agora, fazendo esse estudo aqui, o que eu mais aprendi e o que vale a pena, talvez, você testar aí. Pasou no vídeo rapidinho, rapaziada. Eu já estava meio que fazendo a conclusão desse vídeo. Só que, eu aproveitei que eu fiz um trade nessa tarde, no jogo do Liverpool, e aconteceu basicamente o que eu mostrei nesse vídeo. Então, é mais um aprendizado para vocês. Então, não sai, não vá embora, porque depois que eu fizer essa conclusão, eu vou mostrar como que eu operei no jogo do Liverpool. É uma forma rápida de mostrar, meio que resumida, mas só para vocês entenderem qual foi o significado desse vídeo. Porque, basicamente, o que eu falo nesse vídeo é o que eu fiz no jogo do Liverpool. Então, além da teoria que você está tendo, você vai ver na prática eu ganhando dinheiro nesse jogo. Beleza? Não vá embora. Agora, fazendo esse estudo aqui, o que eu mais aprendi e o que vale a pena, talvez, você testar aí. Identificar se o jogo vai ser Under ou Over. Isso a gente consegue trabalhar de ferramentas. Tem o seu score que eu sempre estou mostrando. Se você olhar os placares que ele indica para a gente, e ele diz aqui em cima, Under, está vendo? Ambas marcam? Não. Porque ele está pegando esse Under aqui e não ambas marcam não. Pela odd. A odd já diz para a gente o que pode acontecer naquele jogo. Então, é um possível jogo para poucos gols. Aí você olha aqui embaixo, 0x0, 1x0, 0x1. Mano, esquece esse negócio de proteger lá na goleada. Aquele valor que você vai colocar na stake de goleada, vai ser o valor que você vai colocar aqui no 0x0, no 1x0, no 0x1 e vai te dar o lucro. Nesse caso, terminou 1x0. Foi o segundo placar. Então, sempre fique de olho. Se você proteger o 0x0 e a goleada, você vai ter uma relação ali não tão legal, porque você quer proteger em tudo. E, às vezes, o mercado está te indicando que é tão fácil você ir para um lado do que querer se proteger demais. Se você ficar de um lado e acertar que, no caso, vai ser um jogo Under, sua porcentagem vai ser maior protegendo em vários placares. E olha só que legal, rapaziada. Eu não estava nem programado para mostrar isso aqui para vocês, mas como eu estava editando o vídeo aqui e começou o jogo do Liverpool, eu tinha feito um Dutch no Liverpool, vou aproveitar que bateu o que exatamente eu estava mostrando para vocês nesse vídeo, aconteceu nesse jogo aqui do Liverpool. Eu fiz um Dutch, só que aqui foi um Dutch em 8 placares, né? Eu fui aumentando o meu stake conforme o que eu achei que iria acontecer, muito baseado na minha análise pré e baseado no seu score. Por que eu fiz isso? Mais uma lição para vocês. Porque, como eu já falei anteriormente, olha aqui, qual era o placar mais esperado? O placar é provável. Goleada do mandante. Eu estava de olho nisso. Goleada 3x0, 2x0. Olha essa race do Liverpool em casa. Se você for ver, é no mínimo 3 gols que os caras marcam toda vez que joga. Ó, 3, 4, 4, 1, 0. Mas olha com quem foram. O Arsenal que é o segundo, o Manchester United que é o sexto. De resto, ó, 4, 3, 3. E olha o luto, quantas derrotas ele tem aqui. Quando ele vence, quem que ele vence? O Sheffield United e o Everton, 20º e 17º. Então, o que eu fiz com essas informações? Olhei aqui que era um jogo over. Olhei que poderia ser goleada do mandante. Fui colocando minha stake maior nas goleadas, nos 3x0, no 3x1. E bateu o meu green porque o jogo acabou 4x1. Justamente onde eu coloquei a maior parte da minha stake. Goleada do mandante. E eu não vou perder essa oportunidade, né, rapaziada? A bola vem pingando assim fácil para mim. Eu tenho que chutar. Nesse jogo do livro, eu fiz uma análise aqui só de curiosidade para saber qual seria o nosso red. Protegendo em 11 placares, o nosso red seria aqui de quase 11% nesse gol que saiu aos 12 minutos. Porém, qualquer placar coberto iria pagar para a gente aqui quase 6%. Só que você ganha pouco, mas é muito provável de você lucrar. Tanto que todos os placares que aconteceram no jogo estavam cobertos. O 0x1, né, que foi no caso o gol do Luton. Depois 1x1, 2x1, 3x1 e goleada. Então, todos os placares que passaram nesse jogo estavam cobertos aqui na nossa estratégia. E só mais um exemplo de comparação, que foi justamente o que eu fiz, né? Eu protegi aqui em 8 placares nesse jogo. E aqui, com esse red, eu perderia 22%. Porém, qualquer placar desses que eu cobri, eu ganharia mais, né? Em vez de eu ganhar aqueles 5%, 6% cobrindo 11 placares, eu lucraria aqui quase 17% em 8 placares. Então, aqui ficou quase no 1x1 se eu estou lucrando 17% ou perdendo 22%. Porém, lembrando que esse jogo chegando no 0x0, eu vou estar com um red relativamente alto. Até marquei aqui embaixo, porque eu não estou coberto no 0x0. E os placares que eu cobri foram os placares de gol, né? De goleada, principalmente porque eu fiz a minha análise em pré. Então, eu escolhi um lado. Eu não escolhi o lado do under, eu escolhi o lado do over. Por isso que eu fui recompensado. Eu lucrei aqui, no caso, 24% e eu coloquei a minha maior stake na goleada. Mas isso é um papo para outro vídeo. E finalizamos mais um vídeo. E que conteúdo foi esse, hein? Pesado, pesado. Se você chegou até esse momento e não está inscrito nesse canal, está vacilando, mano. Se inscreve aí nesse canal e me incentivar a fazer mais conteúdos de estudos iguais a esses aqui. Vamos ganhar dinheiro juntos. Então, a única coisa que eu te peço é se inscrever e fortalecer esse canal para ele continuar crescendo mais e mais. E, ó, meu Insta, arroba Valida Trader, eu sempre estou postando vários conteúdos diários lá. Principalmente com esses resultados meus que eu estou testando no Laseron e no Dutting, no Correct Score. Fechou? Mais uma vez, muito obrigado. Você vai ganhar muito dinheiro. Você chegou até agora, velho. Caramba. Parabéns. Tamo junto. Fui! Fui!